Fala galerinha do canal Galera A gente tá passando aqui por União dos Palmares aqui em Alagoas E vamos fazer esse vídeo aqui Mostrando a cidade pra vocês galera Aqui é a entrada da cidade Eu não vou por ali porque a pista Tá movimentada, é movimentação de carro Vou mostrar um pouco do centro E das ruas da cidade Aí pra vocês União dos Palmares Ela fica aqui localizando o estado de Alagoas E é uma região intermediária de Maceió Fica localizada ao norte Da capital do estado Ela faz divisa Com cidades como Santana de Mandau São José da Laje E União dos Palmares Ela é banhada pelo rio Mundau Ela é considerada uma das principais cidades de Alagoas E é conhecida por ser a terra da liberdade Pois foi nela Mais precisamente na Serra da Barriga Onde foi dado o primeiro grito de liberdade Por os rios dos Palmares É uma cidade muito rica em histórias e cultura E nela também cresceu e nasceu o poeta Jorge de Lima Um dos principais poetas alagoanos E se você vir aqui em União dos Palmares Você tem a Serra da Barriga Pra você poder visitar Que ela é tombada pelo IFAM E é palco do principal quilombo dos Palmares Hoje, essa Serra da Barriga Ela é declarada como patrimônio cultural Do Mercosul E fica a cerca de seis quilômetros Aqui do município de União dos Palmares E lá nessa Serra da Barriga Tem um parque memorial Do quilombo dos Palmares Desde 2007 Então se você estiver por aqui Também você pode vir visitar A cidade também é conhecida Por ser a terra natal de Jorge de Lima Ele é um poetista alagoano E aqui tem um museu Que foi dedicado em sua memória E outro museu aqui Que vocês podem estar visitando Em União dos Palmares É a Casa de Maria Maria Que ela foi instalada Na antiga residência da historiadora Onde é possível encontrar objetos Que refletem a vida da zona da batalagoana Então a gente vê que A União dos Palmares Ela respira a cultura, né? E também aqui Ainda tem uma comunidade quilombola O nome é Mucém Que fica a cinco quilômetros da cidade Onde a gente vai poder encontrar Artesanatos variados Feitos pela própria comunidade quilombola Que vive ali até hoje Que vive ali até hoje Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.